Bom, agora eu vim aqui pra mostrar pra vocês que eu esqueci De um aplicativo que a Camila Paiva me lembrou Falou, vai graça E vai ajudar muitas meninas Que é esse daqui da Florzinha P... Agora eu não sei como é que fala Traker, sei lá quem faz é isso Ele é um aplicativo Pera aí, deixa eu tentar Que eu tenho que... Ele é um aplicativo que ele vai ajudar muito as tentantes e as gravidinhas Que que ele faz Ele ajuda, ele fala que nem O dia da sua menstruação, o dia que você vai tá fértil Os dias que você não vai tá fértil Quer ver? Agora vamos arrumar aqui Então vou começar Vou colocar qualquer dia, vai Agora Ó Passa 2018, Débora? Eu sou a louca Espera aí, gente Agora Segura aqui, senão vai ser difícil Aqui É, segura aqui a câmera Melhor, segura a câmera Aí Caiu, eu consigo Um pouco o fim dela Foi tal dia Nossa Ai, ai, ai Pera aí Pera aí, gente Tá difícil Porque eu não mexi muito nesse aplicativo Eu me perco Esse daqui, gente É um aplicativo maravilhoso Olha aqui Onde tá esses pontinhos verdes É os dias que começa a ser fértil Tá vendo? Olha aqui embaixo Tá escrito Ai, não vai focar Pera aí Não, não vai focar Segura Deixa, solta Segura aqui pra mim o celular agora É dura Essa minha câmera É uma porcarinha Ó, verdinho fértil A florzinha Seria o dia Da ovulação E o coraçãozinho É pra você colocar Quando você tem relação Com o seu marido Com o seu namorado Com o seu noivo Com o seu ficante Com o seu... É, com tudo Pronto, chega Isso aí Então, agora que a gente vai olhar Aqui no calendário Aonde que tem os pontinhos verdes Pode ver Dia 1, 2, 3 No dia 4 tá a florzinha Que seria o dia de maior índice Pra gente engravidar Que é a florzinha Que é a ovulação Aquela que tá supimpe É dia de pegar o marido E mandar ele trabalhar Isso aí Você fez, viu? Eu tive que apertar Pronto Tá vendo? Aí no dia 5 seria o último dia fértil Mas no dia batata Seria o dia 4 Que tá a florzinha Então, gente Abaixa esse aplicativo Ele é muito legal Pra quem não viu Cadê o nome dessa coisa aí? Petraker É, Petraker Ele mostra quando vai ser Sua próxima menstruação Tá, lá em cima Període Traker Tá vendo? É, tá vendo? 49 dias Aqui, gente Não tá batendo nada Porque eu só coloquei qualquer data Pra poder mostrar pra vocês, tá? Isso aí Aí ele vai mostrar Quando é sua próxima menstruação Quando que é pra vir Se não vier Quantos dias de atraso Você vai estar Isso Tá? Aí vocês Baixem Quem tem esse celular com droide Eu não tenho Esse aqui é do Ian Que ele ganhou, sabe? Eu tô louca pra ter um, né? Mas vai demorar muitos séculos Pra escutar Mas é que ele ganhe outro de premiação Que eu vou ficar muito feliz Exato Aí, como eu não tenho Eu vou caçando dele E deixo essas coisas no celular dele Se alguém pegar Vai falar com ele É meio esquisito É, mas não é uma vantagem, né? Eu quero ganhar um mais novo Que aí eu dou esse velhinho pra ela Não, acho que não O mais novo é mesmo Nossa, cara de brincadeira Você vai ganhar essa tua fuça gorda Olha um certeza O mais novo é mesmo Nossa, a gravação ficou horrível Ficou não Aqui, como é que tá Tá embaçado Ah, não tem problema As meninas vão entender É, eu acho que vão O importante é que você Eu vou ganhar um novo E quando eu ganhar um novo Esse aqui vai pra ela Entendeu, né? Não, acho que não Folgado, caro de pau Simples assim Deixa eu voltar lá na página Aqui, ó Então, marquem bem o nome Para de chacoar essa câmera Chama período traker É, período traker Tá vendo? É esse onde tem a florzinha Uh É facinho de achar ele No Google aplicativos, tá? É isso Vocês vão clicar aqui, ó Tá vendo? Play Store Tá vendo? É, vem no Play Store Clica e vocês acham esse aplicativo Coloca aquela florzinha lá Vocês acham ela É muito fácil, tá? Muito fácil, rápido Vai ajudar muito as tentantes As gravidinhas Uma dica aí de Debian A Camila tinha me falado Pra mim, adorei Falei, nossa Quando eu tiver um celular Ou um tablet Eu vou pegar esse aplicativo Porque vai ajudar muito as tentantes Também pra quem não quer engravidar Isso Vai ver o período Que não pode namorar Que não pode namorar Beijos e tchau Beijo